Bem-vindos mais uma vez. A gente vai dar continuidade aqui àquela aula que a gente iniciou anteriormente sobre os linfócitos T. Estou com essa intenção de trabalhar com vocês aqui aulas mais curtas, mais fragmentadas, até para evitar um pouco de cansaço. E aí vocês também talvez fique mais fácil organizar o estudo. Então a gente estava falando dos linfócitos T CD8 e CD4. Então aqui basicamente é só reforçando aquilo que a gente já falou, o mecanismo efetor da linfócitos T CD8 e da célula T CD4. Então a célula T CD8, como eu falei com vocês, ela induz o mecanismo de ação dela, vai ser a cidotoxicidade, que leva a célula-alvo à morte por apoptose. Então olha essa imagem aqui, olha que imagem bacana. Aqui a gente tem uma célula tumoral sendo atacada por linfócitos T citotóxicos. Eu acho que eu escrevi para vocês aí que as funções da célula T CD8 estariam envolvidas no combate a infecções, especialmente infecções por micro-organismos intracelulares, como vírus, bactérias, alguns fungos. Mas também eu destaquei o papel deles no combate às células tumorais, como a gente pode ver aqui. E aqui a gente vê a célula T CD8 reconhecendo a membrana da célula tumoral como estranha, para a ligação antígeno-anticorpo que a gente está vendo aqui, e liberando, a partir da sua membrana celular, sobre a célula tumoral, que nessa região aqui, a liberação dessas moléculas que a gente chama de granzimas e perforinas especialmente. São os mais famosos, mas tem as cervicinas também. Mas granzimas e perforinas vão ter um efeito bastante importante aí, que vão induzir a célula alva ao fenômeno de apoptose. Perforinas geram perfurações na membrana plasmática da célula alva, permitindo a entrada das granzimas, que vão ativar as moléculas chamadas caspases. E essas caspases aqui, quando ativas, levam ao fenômeno de apoptose. Uma outra forma também desse infórcio T CD8 agir vai ser a partir da ligação do FAS com o FAS L. O que é o FAS L? É o ligante. E o que é o FAS? O FAS é um receptor que a célula tem. Então, algumas células têm um mecanismo chamado receptor de morte, como esse exemplo aqui, que é essa célula que está marronzinha aqui, esse receptor de morte. Ele é chamado de FAS. Então, esse receptor de morte, FAS, ele, sempre que ele for estimulado por um ligante, que é o seu ligante, que ele chama de receptor FAS ligante, ele vai enviar para o interior da célula, para os seus segundos mensageiros, mensagens para iniciar o fenômeno também de apoptose. Então, o mecanismo principal vai ser as granzimas e perforinas. E em algumas células, você vai ter a interação FAS ligante com o seu receptor FAS, e vai induzir a célula alto também a apoptose. É uma outra forma dessa célula induzir a morte, sei lá, para a apoptose, exercendo aí a sua citotoxicidade. Beleza? Revisando, então, o infórcio T CD8, esse mecanismo efetor. Agora, o linfócito T CD4, ele tem lá, eu acho que eu escrevi para vocês lá na aula, quando a gente falou, que ele tem a atribuição aí de estar auxiliando as outras células. Como é que está mostrando aqui nessa imagem, ela é uma esquina, onde você pode ver aqui que temos o linfócito T CD4. E diferentes formas dele, eu pedi para vocês diferenciarem, que é o TH1, o TH2 e o TH17. E, se vocês lembrarem lá, o T supressor, o T regulador, esse aqui que eu mencionei no início, ele é um tipo de célula T CD4 também. Então, por isso que ele está incluído aqui nessa imagem. Alguns livros vão chamar ele de TH3 também. Esse linfócito T supressor, T regulador, ele também vai atuar na resposta imune produzindo citocinas, mas, como eu falei, ele tem mais aquela missão de inibir a resposta imune, de suprimir a resposta imune. E aí, todas essas células, o mecanismo efetor delas vai ser a produção de citocinas. E aí, por isso eu pedi a vocês que fizessem um paralelo aí sobre a função das citocinas, um quadrinho com algumas citocinas, e aqui algumas vão ser mencionadas. Porque, se vocês entendem o que essas citocinas aqui estão fazendo, vocês conseguem entender para onde vai a resposta imune daquele indivíduo, em relação àquele micro-organismo, por exemplo. Então, essa fase efetora que eu mencionei aqui no linfócito T CD4, ela vai ocorrer, como eu mostrei nessa imagem aqui, após a apresentação de antígeno. Nessa apresentação de antígeno aqui, já vai haver, a partir da célula apresentadora de antígeno, a liberação de citocinas, que vão, no caso aqui, agir sobre essa célula T CD4, e vão levar aqui a sua diferenciação, que mesmo aqui tem essa etapa de diferenciação. Então, nessa etapa de diferenciação, essa célula T CD4 vai se tornar efetora, e no caso, ela vai se tornar ou uma célula do perfil TH1, ou TH2, ou TH17. E aí, cada uma vai produzir um tipo diferente, de grupos diferentes de citocinas, que vão exercer diferentes funções no estímulo da resposta inflamatória, da resposta imunológica. Então, o que faz um linfócito T CD4 se diferenciar, ou se tornar um chamado linfócito TH1? Então, anota aí, porque vocês devem ter preenchido isso aí no quadrinho de citocinas de vocês. Então, o perfil TH1, o estímulo que vai levar essa célula a se transformar em TH1 é a interleucina 12. Então, a interleucina 12, ela leva à formação do perfil TH1. Então, a célula apresentadora de antígeno, vou colocar aqui a APC, célula apresentadora de antígeno, pode ser um macrófago, pode ser um linfócito T, ou, perdão, um linfócito B, ou mesmo a célula do hembrich, como é a mais comum. Então, vamos produzir essa citocina aqui, que é a interleucina 12, e isso vai transformar o linfócito, que antes era TH0, que a gente fala, TH0, ou seja, inativo, virgem. E aí, com a ação da interleucina 12, ele vai se transformar no perfil TH1. Beleza? Bom, mas se não tiver interleucina 12, o nosso organismo, ele naturalmente vai ter células que produzem uma outra citocina, que a gente chama de interleucina 4. E a presença de interleucina 4 durante a ativação dos linfócitos TCD4 vai configurar a diferenciação desse linfócito no perfil TH2. Percebam também que, quando essas células se transformam em TH2, ela também acaba produzindo novamente interleucina 4. Então, digamos, ela retroalimenta a própria diferenciação na resposta imunológica. E aí, L4 também vai ter efeito sobre outras células. Bom, ainda, essa célula pode receber estímulos de outras citocinas que vão fazer ela se transformar no chamado perfil TH17. O perfil TH17 é o mais recentemente descoberto e sabemos que hoje ele está associado a séries de doenças autoimunes, processos inflamatórios. Depois eu vou descrever certinho para vocês aí. Quais são as citocinas que vão fazer esse TH0, esse TCD4, se transformar no tipo TH17? Então, a gente tem a interleucina 6, é importante dimensionar ela. A gente tem ainda uma vírgula aqui, a interleucina, não podemos esquecer da interleucina 23. Eu acho que eu coloquei ela também na lista de vocês aí, definirem o quadrinho de vocês de citocinas. Tem ainda, a gente pode adicionar o papel da interleucina 22, essa foi mais recentemente descoberta. Alguns livros ainda nem tem esse papel da interleucina 22, na diferenciação do perfil TH17. E, mais uma vírgula aqui, a molécula chamada TGF-beta, que é o fator de crescimento transformante beta. Vocês também, acho que eu coloquei para vocês estudarem no quadrinho de citocinas. Então, se for estimulado pela célula apresentadora de antígenos com esse perfil aqui de citocinas, você vai ter o surgimento do perfil TH17. Se for interleucina 4, o perfil TH2. Se for interleucina 12, o perfil TH1. Tem alguns detalhes, vocês vão ver nos livros aí, que essas citocinas, o interferon gama, ele inibem a produção de L4 e vice-versa. Dessa forma, quando normalmente você desenvolve o perfil TH1, ele acaba suprimindo que você desenvolva também um perfil TH2, até porque eles têm perfis muito distintos. Mas é possível coexistir, por exemplo, o perfil TH1 e TH17, como vocês vão ver em algumas situações. Beleza? E aí, o que acontece? Quando tem o perfil TH1, o que essa célula vai produzir para a gente aí? Então, o perfil TH1, a característica dele é produção da molécula chamada interferon gama. Olha no quadrinho de citocinas de vocês aí. O interferon gama vai ter uma série de atividades, uma série de atividades ao longo da resposta imunológica. E o interferon gama, de certa forma, vai ajudar especialmente a ação de células fagocíticas, como, por exemplo, os macrófagos, aumentando a sua atividade microbicida. A gente até tinha comentado sobre o perfil de macrófago M1 e M2. Então, o interferon gama vai induzir, junto com a interleucina 12, com o seu papel, a formação daquele macrófago clássico M1, com alto potencial fagocítico. Enquanto, o interferon gama também vai ter efeito em outras células. Ele vai agir sobre os linfócitos B, sobre os linfócitos T. Então, esse efeito do interferon gama é muito generalizado. Ele vai estimular também células natural killers. Toda a resposta imunológica, normalmente associada com micro-organismos intracelulares, micro-organismos intracelulares, vai ser estimulada pela ação do interferon gama. Atividade, processos inflamatórios associados a isso, e também doenças autoimunes, doenças autoimunes, também tem a participação do perfil TH1. Muitos estudos já mostram isso. Eu coloquei autoimunidade, que significa respostas autoimunes, que desencadeiam, então, a resposta autoimune. Estou aprendendo aqui a escrever com o mouse. Está feio, mas acho que dá para ler, não é? Bom, seguindo aí, a gente tem, então, o perfil TH2. No perfil TH2, gente, vai haver a produção de outros citocinos, que é a IL-4 e a IL-5. E a gente pode adicionar também aqui a teleocina 13, que vai ter um papel importante nessas respostas imunológicas. Basicamente, esse perfil TH2, a gente pode relacionar ele, assim, de uma forma geral, com a ação sobre patógenos extracelulares. Então, micro-organismos extracelulares. E a ação de micro-organismos extracelulares, a gente vai destacar aqui especialmente os vermes. Por quê? A gente vai ver aqui, especialmente aqui a interleucina 4, se vocês olharem aí no quadrinho de citocinas, a interleucina 4, depois eu vou falar uma aula só de citocinas para vocês, uma aula rápida, e vou puxar esses conhecimentos. A interleucina 4, quando age sobre os linfócitos B, vamos fazer com que a gente vai falar dos linfócitos B mais para frente, vai fazer com que eles produzam a imunoglobulina E, IGE. E a IGE, gente, se vocês lembrarem, a gente já escreveu sobre isso lá, especialmente quando falava de eosinófilos e mastócitos, ela lembra aí a ação contra patógenos extracelulares, do tipo vermes, são eumintos. Então, os vermes vão ser combatidos pela imunoglobulina E, juntamente com a ação dessa célula aqui, que é o eosinófilo, sendo representado aqui o eosinófilo. A IGE também, além de infecções parasitárias, também está associada com as alergias. Então, a gente pode colocar aqui micro-organismos extracelulares, vírgula e alergias. Então, os processos alérgicos vão ser mediados pelo perfil TH2. A gente pode afirmar, por exemplo, que pessoas que têm uma alta quantidade de doenças alérgicas, ou de alergias, elas são pessoas que têm uma produção aumentada da interleucina 4. Porque a interleucina 4 induz a maior formação de perfil TH2, que vai agir nos linfócitos B, estimulando a produção do IGE. Esse anticorpozinho aqui, azulzinho aqui, está ligado na membrana do eosinófilo, que está ligando aqui na superfície também do verme. Então, isso confere a essas pessoas maior resistência contra vermes e também um desenvolvimento maior de quadros alérgicos. interleucina 4 e interleucina 5 também, elas agem nos macrófagos, só que em vez de induzir no macrófago esse perfil M1, que a gente viu aqui no caso do perfil TH1, induz nele o padrão M2, que eu falei com vocês, que também é chamado de padrão alternativo de macrófagos. Esse padrão M2 é aquele associado com a indução do reparo. É um macrófago muito associado com o reparo, vai agir nas lesões do corpo, induzindo a atividade de fibroblastos, de angiogênese, de células fagocíticas. Então, é para o reparo de lesões esse perfil TH2. É como se a gente tivesse, então, um macrófago aqui mais microbicida, que é o M1, que seria como se fosse um macrófago de ataque, e um macrófago de reparo, de lesões, que é chamado de M2, que é induzido especialmente pela interleucina 4. Bom, tem a interleucina 5 também, que quando está associada com a interleucina 4, nos linfócitos B, vai induzir a produção da IGA, que a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas a IGA é uma imunidade associada às mucosas do corpo. Isso tem a ver também com vermes, que parasita a mucosa intestinal. E a interleucina 13 age nas mucosas do nosso corpo também, aumentando o peristaltismo, a produção de muco, dificultando o estabelecimento, a fixação de vermes, por exemplo, na nossa mucosa intestinal. Beleza? Então, aqui, um breve resuminho sobre a ação do perfil TH2. A gente tem ainda o perfil TH17, que é induzido por todo esse padrão de cetocinas, interleucina 6, IL-23, IL-22, TGF e beta. Vão surgir o chamado perfil TH17, né? Então, por que 17? Por que não seguiu a sequência aqui? Eles homenagearam o TH17 pelo fato de que esse perfil produz a chamada interleucina 17, ok? E o que tem de especial no chamado perfil TH17, né? Bom, aí vocês vão ter que saber o que faz a interleucina 17. Vão ter que ir lá no livro, em quadrinho de cetocinas que eu pedi para vocês, tem a interleucina 17. Vocês vão ter que olhar lá o que ela faz. Mas, basicamente, gente, é uma interleucina que induz a participação de neutrófilos na resposta imune, né? Ela estimula, por exemplo, a medula óssea secretar, maturar mais neutrófilos, né? E jogar esses neutrófilos na corrente sanguínea para atuar aí no combate a infecções, tá? O neutrófilo, como a gente já falou no quadrinho que vocês fizeram, ele é importante no combate a micro-organismos extra-celulares, tá? Então, bactérias extra-celulares, fungos extra-celulares, tá? Estão sendo envolvidos aí com a resposta do perfil TH17, tá? A gente tem também indução da inflamação, né? Já que o neutrófilo é a célula talvez uma das mais importantes para a manutenção do perfil inflamatório, principalmente no início da sua resposta imunológica, tá? E alguns estudos têm apontado também o papel, né? Do perfil TH17, dos neutrófilos, especialmente aqui, tá? Em algumas doenças autoimunes, então vou escrever aqui novamente, né? A autoimunidade pode estar associada também ao perfil TH17, tá? Pela produção aí de células como os neutrófilos, tá? Que são estimulados pela enterocina 17 também, beleza? Então, essas são as diferenças aí que a gente pode apontar, né? Fechando aqui pra vocês, então, o perfil TH1, né? Resumidamente, ele vai lidar aí com micro-organismos intracelulares, com processos inflamatórios associados a micro-organismos intracelulares e também as respostas autoimunes. Enquanto o perfil TH17 vai ser micro-organismos extracelulares, processos inflamatórios também, porém, com doenças autoimunes. Já o perfil TH2, né? Envolve micro-organismos extracelulares, reparo de lesões, né? Combate a eumintos, vermes e processos alérgicos. Beleza, gente? Eu não vou falar muito aqui do perfil T supressor, porque eu já mencionei ele anteriormente, né? Ele é produzido a partir da medula óssea, né? Ele não vai ter uma ativação mediante aqui a ação de citocina especificamente, tá? Como é o perfil das células TCD4, tipo. Então, esse T regulador aqui, ele vai produzir a enteleocina 10, né? E tudo que vocês verem de ação da enteleocina 10, a gente vai falar que é uma ação imunossupressora, tá? Então, a ação dessas células T reguladoras é de imunossupressão. E como que elas fazem isso? Basicamente, elas secretam a enteleocina 10, né? Então, lembra que a enteleocina 10, gente, está associado com o processo de imunossupressão. Ela vai agir nas outras células, vai agir nos macrófagos, vai agir nos linfócitos T, por exemplo, né? Induzindo aí a diminuição da sua atividade na resposta imunológica, tá? Alguns autores colocam também que o linfócito T regulador tem a capacidade também de produzir o chamado TGF-beta. Que se vocês olharem aí a descrição dele na tabela de citocinas, ele vai ter um papel também em desenvolver um quadro em algumas células, né? De inibição das atividades dessas células, beleza? Então, sobre a resposta imunicelular, né? Então, termino aqui falando de todos os linfócitos T e na próxima aula a gente vai falar, então, da imunidade, a gente vai falar que é a imunidade moral, tá? Desencadeada pelos linfócitos B. Um abraço a todos aí!